Um dia que me ocupa o que eu tinha quando ela me deixou, eu fiquei assim Amigo, por favor, eu te ajudo pra me falar a verdade Amei com o seu peito Sou eu, a luz que ela queria, eu fui dentro do nosso amor Acabei perdendo O meu coração consegue na rada, se deixa lá na rada, se deixa lá na rada, solitário Meu ar de meia, eu te falei pra não se apaixonar, coração armário Eu vou voar o teu coração, porque no leimão não te vejo O meu coração consegue na rada, se deixa lá na rada, se deixa lá na rada, se deixa lá na rada, solitário O meu coração consegue na rada, se deixa lá na rada, se deixa lá na rada, solitário O meu coração consegue na rada, se deixa lá na rada, se deixa lá na rada, se deixa lá na rada O meu coração consegue na rada, se deixa lá na rada, se deixa lá na rada, solitário Meu ar de meia, eu te falei pra não se apaixonar, coração armário Eu vou doar o teu coração Porque tu lembra o teu filho de mim Lembra de mim, ele sofre de paixão Só vai melhorar a cena do teu coração Eu vou doar o teu coração Porque tu lembra o teu filho de mim É o que ele sofre de paixão Só vai melhorar a cena do teu coração Eu vou doar o 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 teu coração